Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima, valendo São José. Hoje é dia 4 de abril e nós continuamos aqui com o livro Imitação de Cristo no Diário Espiritual da Fé. E nós agora estamos começando o livro 4, a quarta parte deste nosso livro Imitação de Cristo. E o livro 4 se chama Do Sacramento do Altar. E hoje nós vamos começar a parte que fala Devota Exortação à Sagrada Comunhão. Vamos ler juntos a voz de Cristo. É preciso que nós tenhamos um amor muito, muito grande pela Sagrada Comunhão. É preciso que nós olhemos para aquele pão que nos é dado e reconheçamos nele a carne de Cristo. É preciso que nós compreendamos que é o próprio Cristo se entregando a nós ali, naquele pequenino pedaço de pão. Iniciemos em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir juntos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Devota exortação à Sagrada Comunhão Vós de Cristo Vinde a mim todos que penais e estais sobrecarregados e eu vos aliviarei, diz o Senhor. O pão que eu darei é a minha carne pela vida do mundo. Tomai e comei. Este é o meu corpo que será entregue por vós. Fazer isto em memória de mim. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue fica em mim e eu nele. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. São várias citações bíblicas, por isso que se chama Voz de Cristo, porque são falas de Cristo. Falas do próprio Jesus a nós sobre a Sagrada Comunhão. Como é que pode depois de ouvir tudo isso ainda ter pessoas que não acreditam que ali naquele pão é o corpo de Cristo? Como que pode? Então que nós tenhamos esta fé. Que ali recebendo a Sagrada Eucaristia estamos recebendo o próprio Jesus Cristo. Que este pão é a carne dada pela vida do mundo. Que este é o corpo entregue por nós. E que nós possamos fazer isto em memória de Jesus. E lembrar que quem come a carne de Cristo e bebe o seu sangue, fica nele. Fica em mim e eu nele. Fica em Jesus e Jesus na pessoa. Então tudo isso nos mostra a importância, a magnitude, a grandeza da Sagrada Comunhão. E como que nós precisamos buscar esta comunhão todos os dias, se possível. E se não for possível, pelo menos aos domingos. Mas que nós possamos, tendo a oportunidade, buscá-lo sempre, 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 cada vez mais. Porque é esta Santa Comunhão que nos fortalece, que nos alimenta, que nos coloca de pé, quando ninguém sabia que a gente estava no chão. Que nos enxuga as lágrimas, que nos dá o ânimo de cada dia. Que fala pra nós, vamos lá, vamos continuar. A missão está aqui. E eu te fortaleço. E eu te dou a graça. E eu te alimento. Que o nosso maior alimento, que o maior, maior, maior de todos os alimentos da nossa alma, seja a Sagrada Comunhão. Nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, Jesus, manso e humilde de coração. Fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meu amado irmão, minha amada irmã. Você que veio aqui hoje acompanhar este vídeo conosco, esta reflexão, esta meditação com o livro Imitação de Cristo. Peço que você deixe o seu like para ajudar o nosso canal. Que você compartilhe o conteúdo deste vídeo. Tantas pessoas gostariam de conhecer este livro e de buscar o seu caminho de santidade. Peço que você se inscreva aqui no canal. Assim você nos ajuda a continuar evangelizando. Que Deus abençoe. Amém.